Celebrado seja o Senhor, mais uma vez, muito boa noite a todos, aqueles que estão conosco pela primeira vez, mais uma vez sejam muito bem-vindos e aqueles que nos acompanham, tem nos acompanhado pela internet, quando e onde quer que cada um de vocês esteja, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Jesus, o meu coração se encontra cheio de expectativa, graças ao Senhor. Antes de viver essa realidade que nós temos vivido hoje, da Livres, antes de ser igreja com todos vocês, eu me lembro que muitas vezes eu era pego de surpresa quando eu percebia que datas importantes do calendário cristão já estavam diante de nós. Quando eu via, quando a gente via, já era Natal, já era Páscoa, eu não sei quantos aqui se identificam com isso. E ainda eu nem sequer percebia também quando outros momentos importantes na tradição cristã tinham passado. momentos como o advento, a Epifania, o Domingo de Ramos, dentre outros, passavam sem que eu percebesse, e eu ouso dizer que algumas pessoas vivem sem saber que esses marcos da tradição cristã sequer existem. E essa falta de importância que tudo isso denuncia, essa falta de importância que nós damos a datas que celebram momentos históricos e momentos sagrados no nosso calendário, essa desconexão com aquilo que passou é algo bastante diferente do que a gente percebe na história, em grande parte da história da igreja e na história do povo de Deus. A Bíblia, ela chama, ela nos chama para remir o tempo, usar bem o tempo, usá-lo para o bem, para a glória do Senhor do tempo. E não foi à toa que, quando Deus criou e nos deu tempo, Ele não disse que o tempo foi criado para que eu e você usássemos todo o tempo, de qualquer forma, sem propósito ou sem direção. E desde o início, desde o princípio, na criação dos sete dias, na criação da cultura do dia sabático, na criação das datas sagradas, das festividades, Deus foi nos envolvendo com uma outra agenda, com a agenda dos céus, com a sua agenda, no tempo que é dEle e para Ele. E no seu calendário, Ele então foi nos envolvendo e foi nos lembrando de que nós fazemos parte de algo muito maior, de uma história muito maior. E quando nós olhamos para a formação da cultura do povo de Deus, quando nós olhamos para a cultura judaica, de quem nós herdamos, nós herdamos marcos históricos, herdamos marcos sagrados, na cultura judaica, nós vamos perceber o como Deus estabeleceu, no tempo, momentos para serem vividos nele e para Ele. Deus estabeleceu, no tempo, momentos para Ele e nele. A gente vai perceber a formação de agendas diárias, todos os dias, todos os dias, com momentos para oração e leitura das escrituras. O tempo era separado pela manhã, pela tarde, pela noite. Nós vamos ver que os discípulos respeitavam essa agenda. Vamos perceber a formação de agendas semanais. O Shabat, o dia separado para o descanso, separado para o culto ao Senhor. A gente percebe as agendas anuais, as festas, festas a serem celebradas em diferentes épocas do ano, todos os anos. A gente tem a famosa festa dos tabernáculos, quando se é lembrado do povo de Deus que vivia montando e desmontando tendas enquanto viajava pelo deserto. Existe o dia de Yom Kippur, outra celebração importante, que é o dia do perdão, quando, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do templo para espiar o pecado do povo, ou os pecados do povo. Tem o Rosh Hashanah, a festa das semanas, a Hanukkah, Purim, e, é claro, o grande, o maior festival, a grande celebração do maior evento histórico que formou a identidade de todo o povo. E qual é essa celebração? O Pessar, que é a Páscoa. A Páscoa. E, tanto para o povo judeu, quanto para os cristãos, o que essa festa celebra é o maior de todos os eventos na história da humanidade. Nós cristãos, nós olhamos para esse evento de forma diferente dos judeus, mas, ainda assim, é o maior marco histórico, e já, já a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas, algo que é importante, algo importante nós percebermos, é que, um dos aspectos centrais, dessas agendas, das festas sagradas, era e é, a presença de comida. A presença ou a ausência de comida, como no jejum do dia do perdão, mas, as refeições, a mesa, tinha e tem um lugar muito importante nas celebrações. A mesa é uma realidade central na comunhão com Deus e uns com os outros. E, olha só, não precisa ser um gênio para perceber que as refeições à mesa são uma das principais atividades que unem, que fortalecem as nossas estruturas sociais. É uma das principais atividades familiares, se não a principal. Porque, se existe algo que as famílias, no mundo inteiro, fazem, é comer. Comer, comer, comer junto, comer com os membros da família. A mesa é central na vida familiar. Eu confesso que tinha um tempo que eu reclamava. Eu falava assim, puxa, fome de novo? O que tem que comer? Parar para comer? Tanta coisa para fazer. Para para comer três vezes, quatro, cinco vezes, dependendo da pessoa, mas, mas hoje eu não reclamo mais. Porque hoje eu, hoje eu entendo que participar de uma refeição é celebrar a vida. Eu sou daqueles que diz que a gente vive para comer. A gente come para viver, sim, a gente come, mas o Senhor, o bondoso Senhor que nos criou, Ele nos criou para os prazeres. a gente vive para comer, sim. Bom, tudo isso que eu disse até aqui foi uma introdução que tem a ver com aquilo que nós estamos vivendo hoje e vamos viver nas próximas semanas. porque muito em breve, como nós temos anunciado, nós vamos celebrar o primeiro culto de membresia da igreja livres, né, uhul, celebrando então uma aliança uns com os outros como membros da família da fé diante do Senhor, vai ser um marco histórico em nossa jornada como igreja. Momento muito especial. E vai acontecer no dia 24, né, como a gente sabe, só que no dia 24, no dia da celebração da membresia da Livres, também vai ser vai ser celebrado em muitas igrejas ao redor do mundo o Domingo de Ramos, né, dia em que se comemora a entrada triunfal de Jesus, o reconhecimento da parte do povo quanto a realidade do Messias lá em Jerusalém, um evento que é narrado, é contado por todos os quatro evangelhos, e o Domingo de Ramos, ele faz o que? Ele nos leva a refletir sobre a semana da paixão, nos leva a refletir sobre os eventos, nos eventos, nos prepara para o caminho até a cruz, finalizando com a ressurreição, ou seja, é um tempo para nos lembrarmos de que fazemos parte de uma história muito maior, que começou muito antes de nós e que vai continuar muito tempo depois de nós por toda a eternidade, e a gente vai fazer parte disso. E hoje então, por conta da nossa agenda especial de membresia, aquilo que nós faríamos não fosse esse culto da membresia no dia 24, por ser Domingo de Ramos, a gente vai fazer hoje. porque no domingo que vem o pastor Bernardo vai dar continuidade à série dele de Jonas e por isso hoje nós vamos antecipar a mensagem, a reflexão que nos prepararia para a semana da paixão caminhando para Páscoa. Amém? Amém? o lado bom é que a gente vai ter mais tempo para refletir até a Páscoa e eu espero oro para que a mensagem de hoje gere crescimento, gere compreensão, devoção e expectativa para o maior de todos os eventos para o maior de todas as celebrações. Dito isso, acesse comigo por favor a sua Bíblia ali em Lucas no capítulo 22 eu vou ler dois textos Lucas 22 1 a 23 e a leitura pode também ser acompanhada no telão e logo depois na sequência nós vamos para Êxodo capítulo 12 versículos 1 a 28 Êxodo segundo livro da Bíblia então primeiro nós vamos para o Novo Testamento o Evangelho segundo Lucas capítulo 22 a partir do versículo 1 e eu vou ler na versão transformadora a festa dos pães sem fermento também chamada de Páscoa se aproximava os principais sacerdotes e mestres da lei tramavam uma forma de matar Jesus mas tinham medo da reação do povo então Satanás entrou em Judas Iscariotes um dos doze e ele foi aos principais sacerdotes e aos capitães da guarda do templo para combinar a melhor maneira de lhes entregar Jesus eles ficaram muito satisfeitos e lhe prometeram dinheiro Judas concordou e começou a procurar uma oportunidade de trair Jesus para que o prendessem quando as multidões não estivessem por perto chegou o dia da festa dos pães sem fermento quando o cordeiro pascal era sacrificado Jesus mandou Pedro e João na frente e disse vão e preparem a refeição da páscoa para que comamos juntos onde o senhor quer que a preparemos perguntaram ele respondeu logo que vocês entrarem em Jerusalém um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro sigam-no na casa onde ele entrar digam ao dono o mestre pergunta onde fica o aposento na qual comerei a refeição da páscoa com meus discípulos ele os levará a uma sala grande no andar superior que já estará arrumada preparem ali a refeição eles foram e encontraram tudo como Jesus tinha dito e ali prepararam a refeição da páscoa quando chegou a hora Jesus e os seus apóstolos tomaram lugar à mesa e Jesus disse estava ansioso para comer a refeição da páscoa com vocês antes do meu sofrimento pois eu lhes digo agora que não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus então tomou um cálice de vinho e agradeceu a Deus depois disse tomem isto e partilhem entre vocês pois não beberei vinho outra vez até que venha o reino de Deus tomou o pão e agradeceu a Deus depois partiu e o deu aos seus discípulos dizendo este é o meu corpo entregue por vocês façam isto em memória de mim depois da ceia Jesus tomou o cálice de vinho e disse este é o cálice da nova aliança confirmada com o meu sangue que é derramado como sacrifício por vocês mas aqui partilhando da mesa conosco está o homem que vai me trair pois foi determinado que o filho do homem deve morrer mas que aflição espera aquele que o trair e agora nós vamos para êxodo no capítulo 12 o segundo livro da bíblia a partir do versículo 1 e agora eu vou ler a nova almeida atualizada o senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito isso aproximadamente pelo menos dos tempos do senhor Jesus a uns mil e quinhentos anos antes o senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito este mês será para vocês o principal dos meses será o primeiro mês do ano falem a toda congregação de Israel dizendo no dia 10 deste mês cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais um cordeiro para cada família mas se a família for pequena para um cordeiro então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo conforme o número de pessoas conforme o que cada um puder comer por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro o cordeiro será sem defeito macho de um ano podendo também ser um cabrito porque dependendo da situação a família ou a pessoa talvez não poderia ter acesso a um cordeiro mas o principal aqui obviamente seria o cordeiro vocês guardarão o cordeiro até o décimo quarto dia deste mês e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde pegarão um pouco do sangue e passarão nas duas ombreiras e na viga superior da porta nas casas em que o comerão o que o comerem naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães sem fermentos e ervas amargas não comam do animal nada cru nem cozido em água porém assado ao fogo a cabeça as pernas e as vísceras não deixem nada do cordeiro até pela manhã o que porém ficar até pela manhã queimem é assim que vocês devem comê-lo já prontos para viajar com as sandálias nos pés e o cajado na mão comam depressa é a páscoa do senhor porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos tanto das pessoas como dos animais e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito eu sou o senhor o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram quando eu vir o sangue passarei por vocês e não haverá entre vocês praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito este dia lhe será por memorial e vocês o celebrarão como festa ao senhor de geração em geração vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo versículo 15 sete dias vocês comerão pães sem fermento logo no primeiro dia tirem o fermento das suas casas pois todo aquele que comer coisa levedada desde o primeiro dia até o sétimo dia será eliminado de Israel no primeiro dia vocês terão santa convocação e também no sétimo dia terão santa convocação não façam nenhum trabalho nesses dias exceto o que diz respeito ao comer somente isso poderão fazer guardem a festa dos pães sem fermento porque nesse mesmo dia tirei os exércitos de vocês da terra do Egito portanto vocês guardarão este dia de geração em geração por estatuto perpétuo vocês comerão pães sem fermento desde o dia 14 do primeiro mês a tarde até a tarde do dia 21 do mesmo mês por sete dias não se ache nenhum fermento em suas casas porque todo aquele que comer pão lebedado será eliminado da congregação de Israel tanto estrangeiro como natural da terra não comam nada que tenha fermento em todas as suas habitações comam somente pães sem fermento versículo 21 Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhes disse escolham e peguem cordeiros para suas famílias e matem esses animais para celebrar a páscoa peguem ramos de sopo molhem no sangue que estiver na bacia e marquem a viga superior da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia e que nenhum de vocês saia da porta da sua casa até pela manhã porque o Senhor passará para matar os egípcios quando porém enxergar o sangue na viga superior da porta e em ambas as ombreiras o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los portanto guardem isto por estatuto para vocês e para os seus filhos para sempre e quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará como prometeu observem este rito quando seus filhos perguntarem que rito é este respondam é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito quando matou os egípcios e livrou as nossas casas então o povo se inclinou e adorou e os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor havia ordenado Moisés a Arão vamos orar Senhor 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 eu tenho a impressão de que nos encontramos Senhor em solo santo quando lemos Senhor a Tua palavra quando lemos especialmente essa porção das escrituras Senhor quanta profundidade quanto mistério quanto ensino Senhor nessas passagens nessas palavras por isso Senhor pedimos a Tua intervenção mais uma vez diante de algo tão valoroso tão grandioso fala Senhor no profundo do nosso ser por meio do Teu Santo Espírito para a glória de Cristo Jesus para a Tua glória Senhor assim nós oramos e pedimos amém 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 uma das coisas que que me fascinam algo que mexe comigo é perceber a genialidade do Senhor nos textos que Ele nos deixou como presente o texto bíblico é um presente mexe comigo perceber como de Gênesis a Apocalipse os textos se encontram se se complementam e isso tudo me faz entender que nós estamos diante de um roteiro divino foi Deus quem escreveu e Ele é o mesmo que está escrevendo as nossas histórias é demais isso para mim e olhando para o roteiro nós vamos perceber ali a partir de Lucas 9 51 nós vamos perceber que a partir dali Jesus Ele começa a sua jornada a última caminhada rumo a Jerusalém é em 9 51 que começa e um pouco antes Ele disse que Ele seria traído e entregue em mãos humanas e para isso Ele precisava então ir para a cidade santa seria traído e entregue os discípulos o texto vai nos dizer que eles não entenderam o que significavam essas palavras e eles tiveram receio de perguntar receio não vou perguntar não depois a gente resolve e algo que é muito fácil a gente perceber é que os discípulos eles não entenderam com todas as letras eles não entenderam o sentido de tudo que Jesus já tinha dito sobre a sua missão mesmo depois de três anos vivendo com Ele eles não entenderam inclusive quando Jesus ele foi morto no madeiro os discípulos perderam o chão ficaram desnorteados abalados eles eles não entenderam e quando nós vamos procurar pelas falas do Senhor Jesus falas específicas sobre sobre o sentido do seu sofrimento da sua morte da sua missão a gente a gente não encontra muita coisa falas de Jesus sobre o significado o sentido da sua morte no madeiro são poucas mas como uma última lição como uma última explicação do significado de tudo o que aconteceria nas próximas horas Jesus fez o que o que foi que o Senhor fez como a última aula sobre tudo o que estava para acontecer Jesus preparou uma mesa estava com muito desejo ele disse esperei ansiosamente para poder comer a refeição da páscoa com vocês antes do meu sofrimento e porque porque naquela mesa naquela refeição estaria o sentido a explicação o significado de tudo da missão de Cristo e do porque todos os povos podem ter esperança percebam o roteiro divino porque Jerusalém justo nessa época nesse tempo porque que judeus fiéis eles subiam a Jerusalém nessa época do ano porque era tempo da maior de todas as festas sagradas a festa dos pães sem fermento também chamada de Páscoa e um dos atos centrais da festa da celebração mais importante era a celebração da ceia de Páscoa da ceia Pascual uma refeição mas de onde? de onde veio? de onde veio essa refeição a Páscoa judaica? de onde veio essa essa necessidade de se celebrar sentado à mesa? veio justamente do segundo texto que nós lemos hoje à noite do roteiro divino de Êxodo capítulo 12 e para quem não conhece o que tinha acontecido até o capítulo 12 voltando um pouquinho ali ainda em Gênesis passado algum tempo o Egito a nação do Egito se esqueceu do favor de Deus por meio do grande governador do Egito José e José foi quem acabou trazendo a sua família no tempo de escassez trouxe a família ao Egito e essa família cresceu e tempos depois essa família se tornou num povo num numeroso povo que de tanto cresceu passou a ser visto como ameaça pelos egípcios e como estratégia por conta disso os egípcios então temendo pegam o povo de Deus e escravizam e isso acontece essa escravidão acontece por 400 anos e em resposta ao clamor do povo Deus então escolhe separa um embaixador um representante alguém que falaria em nome de Deus enviaria este representante para falar com o faraó para que o seu povo fosse liberto para adorar era uma liberdade para serviço a Deus para adoração a Deus então Deus chamou a Moisés que foi lá falar com o faraó e faraó acaba que não concordando em libertar o povo e Deus respondeu então com juízo trazendo aquilo que nós chamamos de as dez pragas e cada uma das pragas tinha a intenção de destronar um Deus reconhecido adorado pelos egípcios cada praga destronava um Deus até que na décima e última praga o próprio faraó que era considerado um Deus ele então seria destronado e é então nesse contexto nesse ambiente da última praga dessa última ação de juízo que êxodo 12 então acontece e versículo 1 o senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito este mês será para vocês o principal dos meses será o primeiro mês do ano Deus é aquele quem determina o nosso calendário as nossas vidas devem girar em torno do calendário dele e ele foi e é categórico quando ele nos mostra que existe uma forma correta de adorá-lo existe a maneira certa existe o coração certo para adorá-lo e no contexto de êxodo 12 Deus foi bastante claro bem claro que haja um cordeiro para cada família êxodo 12 3 o cordeiro deve ter um ano de idade é cordeiro ou seja macho e sem defeito êxodo 12 5 Deus disse que o cordeiro deveria ser escolhido no dia 10 e sacrificado quatro dias depois no dia 14 do mês de Nizã êxodo 12 3 e 6 nas casas em que o cordeiro seria comido Deus disse para recolher e passar o sangue no cordeiro nas duas ombreiras e na viga superior da porta com ramos de sopo êxodo 12 7 22 e como como comer o cordeiro conforme a preferência da família das crianças não o cordeiro deveria ser assado e por inteiro não cozido e não poderia haver resto sobra êxodo 12 9 versículo 10 Deus disse que o cordeiro deveria ser comido com pão sem fermento e com ervas amargas êxodo 12 8 nenhum osso deveria ser quebrado êxodo 12 46 nenhum homem não circuncidado ninguém fora da aliança poderia participar da refeição do cordeiro êxodo 12 43 a 45 o cordeiro deveria ser comido depressa com as sandálias nos pés e cajado na mão ou seja todos prontos para partir assim que a voz de comando fosse soada êxodo 12 11 todo fermento deveria ser tirado da casa e por sete dias deveria ser comido pão sem fermento êxodo 12 5 falando em ser categórico existe uma forma certa de se adorá-lo não é segundo o que nós achamos não é segundo o que nos é conveniente mas segundo o que ele entende como sendo bom e justo este mês será o principal dos meses será o primeiro do ano a saída do Egito foi um momento tão marcante na história do povo de Deus que o calendário desse povo passaria por um reset o calendário desse povo passaria a ter um novo marco e a gente sabe que na antiguidade marcos históricos reiniciavam os calendários por exemplo era bastante comum que quando um novo rei passasse a reinar a governar o tempo então começava de novo a partir do reinado desse novo rei quando Jesus o senhor ele nasceu o que aconteceu com o nosso calendário ele foi reiniciado a vinda do rei dos reis e senhor dos senhores foi tão marcante que o tempo passou a ser contado a partir dele tanto é que nós estamos em 2024 depois de Cristo com a ressurreição o que aconteceu com a nossa agenda Jesus ressuscitou no domingo e o evento da ressurreição foi tão marcante que nós mudamos nós cristãos mudamos o culto de sábado para o domingo ou seja o nascimento e a ressurreição de Cristo determinam o tempo e as estações de toda a humanidade este mês será o principal dos meses ou seja será o mês que marca o novo começo o que esse mês celebra tem prioridade é algo que divide o tempo divide a história é um marco e a identidade do povo de Deus o entendimento de quem eles entendiam que eles eram a identidade do povo de Deus seria formado por meio desse evento que os tirou da escravidão da terra do Egito então a páscoa a festa da páscoa a festa da libertação estaria no começo de tudo que seria vivido como povo de Deus a partir daquele momento a partir desse marco versículo 11 de Êxodo é a páscoa do Senhor versículo 12 porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos tanto das pessoas como dos animais e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito eu sou o Senhor o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram quando eu vir o sangue passarei por vocês e não haverá entre vocês praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito este dia lhe será por memorial e vocês o celebrarão como festa ao Senhor de geração em geração vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo na na execução da décima praga na execução da última praga o destruidor ele cumpriria o seu papel essa força cósmica de destruição liberada pelo Senhor viria sobre todos sobre todos egípcios estrangeiros escravos israelitas crentes ou descrentes sobre todos e a única maneira de se proteger dessa força cósmica de morte e de destruição seria por meio da morte e do sangue de um animal dócil inocente sem defeito macho no auge do seu vigor uma morte substitutiva um sangue substitutivo e a gente percebe o evangelho em êxodo seria um presente a salvação um presente que viria pela graça de graça o povo nada havia feito por merecer gente a lei nem existia a lei só passa a existir depois que o povo é liberto depois da salvação salvos pela graça um presente de Deus não pelas obras da lei a lei nem existia e era uma salvação que viria pela fé salvos pela graça por meio por meio da fé de uma fé viva e não morta e a fé viva ela é provada por meio da obediência aqueles que foram salvos foram salvos para viver para ele recebem essa capacidade então de obedecer na fé viva é importante a gente destacar isso porque naquele momento você poderia até ser israelita fazer parte do povo escolhido de Deus mas a fé viva a fé viva seria provada por meio da obediência porque crer é obedecer obedece quem crê quem tem uma fé viva independente do seu discurso ou da certeza que você acredita ter em Deus se você estivesse ali e o sangue não estivesse nas vigas e na viga e nas ombreiras esse discurso essa certeza na fé seria inválida a fé precisa ser viva então a partir desse grande evento um novo tempo começaria e com o novo tempo uma nova tradição sagrada uma refeição em família e agora a gente volta para Jesus para a última ceia da páscoa com os seus discípulos e algo que vale a pena lembrar é que nesse momento da história em Jesus ali com seus discípulos a páscoa já tinha cerca de mil e quinhentos anos uma tradição mais que milenar que já tinha sido estabelecida pelo próprio Deus geração após geração o povo de Deus celebrava e se lembrava do principal marco histórico que tinha trazido liberdade ao povo de Deus para adorá-lo e para servi-lo e se Jesus passou três anos com os seus discípulos ele já teria nos dois anos que tinham passado já teria celebrado a páscoa a ceia da páscoa com eles essa não teria sido a primeira vez mas foi diferente Jesus tinha algo novo para ensinar havia um novo sentido uma ressignificação precisava acontecer e como era como era essa refeição o que que acontecia na mesa era só sentar e comer não essa refeição que hoje tem cerca de três mil e quinhentos anos gente três mil e quinhentos anos o que que dura três mil e quinhentos anos sobre sobre que motivação glória enfim a ceia da páscoa não era apenas o jantar mas era era um culto e tinha uma liturgia havia toda uma sequência que que tinha né muita simbologia muitos sentidos significados nessa mesa nessa mesa poderia haver outros alimentos mas o que com certeza estaria presente não poderia faltar seria o pão sem fermento que simbolizava estar preparado para algo que poderia acontecer a qualquer momento a urgência da partida na mesa haviam ervas amargas que simbolizavam representavam a amargura da vida escrava no Egito havia um cordeiro assado o o agente morto da substituição e vinho que nos tempos do êxodo simbolizava as bênçãos de Deus simbolizava alegria celebração e os discípulos então fariam os preparativos da ceia da páscoa como descrito em êxodo no dia 10 de Nizã primeiro mês do calendário religioso judeu um cordeiro de um ano sem defeito seria escolhido para ser abatido no dia 14 no dia da páscoa da refeição no dia 13 um dia antes da ceia o líder da casa vasculharia por qualquer sinal de fermento na casa porque nenhum fermento poderia ser encontrado e dizem que o povo que encontrava fermento acabava vendendo para não judeus para que depois eles pudessem comprar de volta e trazer para dentro de casa e no dia 14 no dia da ceia conforme os membros e os convidados iam chegando o servo ou o escravo mais baixo na hierarquia ele lavaria os pés dos que chegavam das ruas e vale lembrar que naquela época não tinha saneamento básico e os calçados eram abertos chinelos sandálias ou seja os pés ficavam sujos imundos e não cheiravam bem e inclusive foi no contexto da última ceia que Jesus lavou os pés dos seus discípulos e uma vez que todos estavam sentados à mesa a cerimônia começava havia a cerimônia do lavar as mãos e na frente de cada convidado ficavam ali dispostos quatro copos e cada copo seria tomado em um determinado momento em celebração as promessas de Deus de salvação conforme êxodo capítulo 6 um copo de vinho para cada parte da liturgia da ceia de páscoa agora olhem só logo logo no primeiro copo a gente vai perceber coisas diferentes acontecendo Jesus ele ele faz algo que que não fez nas outras celebrações nas outras ceias logo de início Jesus ele ele quebra o protocolo ele quebra esse padrão milenar ninguém mexe com a forma de como o Senhor deve ser adorado quem Jesus pensa que é se alguém poderia mexer com a ceia se alguém teria autoridade para dizer como Deus desejava ser adorado só um grande profeta ou o próprio Deus mas aquele que era e é maior que Moisés já no primeiro copo ele começou a mudar as coisas o entendimento enquanto que tudo na ceia da páscoa até aquele momento da história apontava para trás para aquilo que já tinha passado a última ceia do Senhor logo no primeiro copo Jesus fez os discípulos olharem para frente para o futuro para o amanhã não beberei até que venha o reino de Deus até que venha o reino de Deus em Lucas e nos evangelhos nós vamos perceber que a mensagem central de Jesus foi sobre o reino de Deus e quando Jesus falava do reino de Deus ele falava das promessas de salvação da parte de Deus das promessas de perdão de abençoar todas as nações e isso estava para acontecer a manifestação de tudo que diz respeito ao reino de Deus paz justiça e alegria estava para acontecer no futuro amanhã não no passado no primeiro copo Jesus fez os discípulos olharem para frente Jesus continuou na sequência do primeiro copo o costume era pegar um pedaço de pão sem fermento e mergulhar num molho com as ervas amargas e de novo as ervas amargas representavam a amargura o sofrimento da vida de escravidão só que nessa hora de novo Jesus o Senhor ele quebra ele quebra o padrão ele quebra o protocolo e não segue de novo havia uma liturgia palavras eram recitadas textos eram lidos ele quebra essa liturgia ele partiu o pão da amargura e disse isto é o meu corpo que é dado por vocês o meu corpo passará por grande amargura sofrimento a partir de agora na próxima vez que vocês se unirem para celebrar a ceia da páscoa vocês farão em minha memória não mais em memória de tudo que foi relembrado durante mil e quinhentos anos mas em minha memória e com certeza os discípulos quando ouviram o que Jesus disse eles devem ter se olhado assim um para o outro e o que? o que? eles eles não entenderam não entenderam nada não entenderam e como prova a gente vê o que? depois da morte de Jesus todo mundo perdeu o chão desolados porque não tinham entendido e uma das razões do porquê a ceia da páscoa era celebrado celebrado pelos judeus era para dar oportunidade de ensinar era para dar oportunidade de reafirmar os grandiosos feitos de Deus para salvar o seu povo e é por isso que fazia parte da liturgia como nós vemos em êxodo que o filho mais novo fizesse a seguinte pergunta por que essa noite é diferente de todas as outras noites e o pai então geralmente era o que respondia a essa pergunta e ele então recontava a história de êxodo quando Deus libertou o seu povo dando sentido trazendo sentido àquela refeição olha só que coisa para ensinar os filhos mil e quinhentas noites como aquela já teriam passado mas aquela seria diferente de todas as outras mais significante de todas e então na sequência o cordeiro o prato principal da noite era servido era comido juntamente com o pão sem fermento e durante todo o processo de novo mãos sendo lavadas orações e bênçãos sendo proclamadas textos bíblicos lidos canções cantadas e depois da refeição depois de comer o cordeiro o terceiro copo então era servido e aí a gente vai para o versículo 20 de Lucas 22 olha só os detalhes do mesmo modo depois da ceia olha só depois da ceia Jesus pegou o cálice e disse o que é que isso diz para a gente quanto a esse cálice era o terceiro copo lembram que eu disse que eram quatro copos e quatro em diferentes momentos esses copos eram tomados e eram tomados para celebrar algo tradicionalmente o terceiro copo também era conhecido como o copo da redenção e o dirigente então nessa hora aquele que estaria liderando a ceia ele proclamaria o texto de êxodo 6 6 quando Deus prometeu dizendo eu irei resgatar vocês com o braço estendido e com grandes manifestações de juízo eu irei resgatar vocês com o braço estendido braço estendido braço estendido braço estendido e no momento do copo da redenção no terceiro copo saindo de novo do script tradicional santo criado pelo senhor Jesus declarou este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês o copo da redenção onde com braços estendidos e com manifestação de justiça eu resgatarei todos vocês e nós não temos registro da continuidade mas o quarto copo ele seria finalmente tomado e a promessa de Deus de êxodo 6 7 seria declarada que é farei de vocês o meu povo e eu serei o seu Deus agora se você pertencesse àquela cultura e tivesse conhecimento de mil e quinhentos anos de tradição e conhecimento do sentido da ceia da páscoa até então você não teria entendido o que é que Jesus estava revelando naquela ceia e sabem o que foi preciso acontecer para a ficha cair para que os discípulos e todos aqueles que olhavam para trás pudessem compreender que agora a expectativa estava na frente no amanhã sabem o que Jesus precisou fazer ressuscitar foi a ressurreição que fez as escamas dos olhos caírem foi a ressurreição a última e definitiva lição que precisava acontecer para que todo mundo entendesse o novo sentido da ceia de páscoa a partir da morte da ressurreição de Cristo êxodo 12 teria sido visto então passaria a ser visto de forma diferente entendido como sendo sobre Cristo a partir da morte e ressurreição de Cristo os discípulos passariam a entender agora o cordeiro de um ano e sem defeito no áudio da sua vida o apóstolo Pedro escreveu em 1 Pedro 1 19 que Cristo era e é o cordeiro sem defeito e sem mácula o sangue do cordeiro passado na viga e nos umbrais 1 Pedro 1 18 19 vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhe legaram pelo precioso sangue de Cristo como um cordeiro nenhum osso do cordeiro poderia ser quebrado o apóstolo João disse que por essa razão os soldados não quebraram as suas pernas Jesus era o cordeiro da salvação de Deus e os seus ossos não seriam quebrados João 19 a fala de Jesus na ceia este é o meu corpo este é o meu sangue o apóstolo João ele viria a entender o que o Senhor quis dizer quando ele disse eu lhes digo a verdade se vocês não comerem a carne do filho do homem e não beberem o seu sangue não terão vida em si mesmos quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele assim como o Pai que vive me enviou eu vivo pelo Pai também quem me comer viverá por mim este é o pão que desceu do céu não é como o pão que os seus pais comeram e morreram quem comer este pão viverá para sempre ou seja quem participar de tudo o que o pão e o vinho representam viverá e o fermento o fermento o pão sem fermento o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 5 7 e 8 joguem fora o fermento velho para que vocês sejam nova massa como de fato já são sem fermento pois também Cristo nosso cordeiro Pascal foi sacrificado por isso celebremos a festa não com o velho fermento nem com o fermento do mal e da maldade mas com o pão sem fermento o pão da sinceridade e da verdade ou seja nesse roteiro santo escrito por Deus o que estava acontecendo na vida de Jesus e hoje na vida da igreja pode ser visto em Êxodo 12 dentro de cada detalhe dado a Moisés incluído em cada comando da parte de Deus uma realidade que o novo testamento traria em Cristo Jesus e para finalizar todos os evangelhos todos os evangelistas registraram narraram a última ceia e ela é central no entendimento do evangelho e todos os evangelhos narram sobre a traição de Jesus todos todos e eu creio que existe uma razão até o apóstolo Paulo quando ele foi levado a falar da última ceia ele descreveu esse esse momento que marca a história como a noite em que Jesus foi traído 1 Coríntios 11 23 na noite em que Jesus foi traído é a forma que o grande apóstolo Paulo também descreveu essa noite um dos momentos mais emblemáticos mais simbólicos do cristianismo é também chamado de a noite da traição e alguns irmãos aqui percebem que eu vivo buscando os porquês né pergunto muito mas porquê 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 eu eu me perguntei eu perguntei ao texto ao Senhor e eu fui levado mais uma vez a a perceber essa essa grandeza nesse roteiro divino porque foi a traição a nossa traição foi a razão da cruz o cordeiro que foi morto foi morto por causa do pecado que estava não no Egito apenas mas em todos nós em toda a humanidade todos pecaram diz a palavra todos traíram todos se tornaram reféns escravos do pecado e da morte e se você pensava que foi a traição de Judas que levou Jesus para a cruz pense de novo porque foi a minha foi a sua foi a nossa traição que fez necessária a morte por substituição pelo cordeiro e percebam de novo nos detalhes desse roteiro de Deus percebam os planos de Deus quando foi que a humanidade pecou quando quando foi que a primeira traição aconteceu na mesa a primeira traição lá no jardim aconteceu na mesa em uma refeição e diante do que eles traíram Adão e Eva pecaram diante do que diante de uma árvore também chamado de madeiro percebam o roteiro o lugar da nossa traição foi o lugar onde Deus trouxe redenção salvação cura restauração naquela última mesa Jesus o Senhor ele estava apontando para a cruz para a manifestação do reino de Deus por meio de um madeiro na mesa ele fez isso ele apontou para o madeiro e e de novo agitado de ver que eu sou eu fui buscar qual teria sido material usado para para as vigas e para para os umbrais laterais onde o sangue seria passado e onde o sangue escorreria e uma grande possibilidade é que naqueles tempos enquanto que as casas eram feitas de uma espécie de barro as vigas e e os umbrais eram feitos de madeira ou seja para a salvação dos seus pré visto o Senhor havia visto pré visto para a salvação dos seus previsto estava o sangue do cordeiro que escorreria no madeiro e eu não creio que foi fruto do acaso não creio porque quando nós olhamos para José esposo de Maria o pai de criação do Senhor Jesus Jesus ele tinha uma profissão e como todo pai naquela época tinha uma profissão ele teria ensinado ele viveria ao redor daquela profissão e ensinaria para o seu filho como a maioria dos pais naqueles tempos e José era carpinteiro e ensinou a carpintaria a Jesus seu filho de criação e qual é o principal material do carpinteiro madeira sempre diante dele desde pequeno desde a sua infância juventude o madeiro sua missão e o seu destino cumprir o que João Batista havia dito sobre ele eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo hoje a ceia do Senhor aponta para o passado para Jesus mas especialmente também para o futuro porque nós vamos viver a conclusão nós vamos viver está escrito e quando nós olhamos para esse santo roteiro escrito pelo Senhor e vemos que até aqui até aqui ele não falhou Deus não falhou e cumpriu todas as suas promessas toda a sua palavra cumprida olhamos então para o futuro com expectativa com expectativa porque ainda está escrito em Apocalipse 19 6 e 9 então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões dizendo aleluia pois reina o Senhor nosso Deus o Todo Poderoso alegremos-nos exultemos e demos-lhe a glória porque chegou a hora chegou a hora das bodas do Cordeiro e a noiva e a noiva dele já se preparou e a ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo resplandecente e puro porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos então o anjo me disse escreva bem-aventurados aqueles que são chamados a ceia das bodas do Cordeiro bem-aventurados felizes são os chamados para ceiar felizes são os chamados para participar da mesa de banquete do reino de Deus porque Jesus morreu e ressuscitou porque Deus cumpriu a sua palavra para todos sempre porque Jesus morreu e ressuscitou vamos ter comunhão com Ele uns com os outros por todo o sempre aleluia celebrado celebrado seja o Senhor vamos orar vamos orar bendito seja o teu nome Senhor bendito seja o teu nome por tua palavra a lâmpada para os nossos pés que que permite Senhor que te conheçamos conheçamos os teus desígnios conheçamos os teus planos conheçamos o teu caráter o teu coração por meio da tua palavra conhecemos as boas notícias acerca do Deus de graça que nos deu um lindo presente Jesus o próprio filho para servir como um cordeiro substituto e morrer a nossa morte para que nós possamos viver a vida dele e aquele que era o maior de todos se fez o menor nos mostrando que essa é a realidade de ser grande 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 é aquele que serve no reino de Deus grande é aquele que se doa grande é aquele que se humilha grande é aquele que se faz pequeno e foi com o Senhor é com o Senhor que aprendemos e seguimos aprendendo e hoje mais uma vez fomos lembrados Senhor que as celebrações que estão por vir nasceu da nossa traição nasceu dos nossos pecados mas o Senhor antes nos deu nos presenteou todas as possibilidades para nos vermos livres livres do pecado livres da morte o Senhor nos deu e pela fé Senhor recebemos pela fé aceitamos pela fé compreendemos e por conta daquilo que o Senhor já fez por nós em nós livremente respondemos em adoração em devoção em serviço em amor uns pelos outros te bendizemos Senhor por esse santo script por tua palavra que se cumpriu e que haverá de se cumprir não falhou ontem não falhará hoje e não falhará amanhã te celebramos 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 de Senhor